Vocês estão prontos, meus amigos? Vocês estão prontos? Segundo joguinho pra começar por aqui, vamos tirar a câmera e vamos para a partida! Segundo mapa é Coalice pra todos vocês, diretamente da live da nossa querida DreamHack. Muito obrigado aí pela oportunidade de castar esses jogos pra todos vocês. E aí, meus amigos? Ducky já fazendo Altar Atrasado, pode ser que enrole Crypt Lord por aqui. Exatamente! A gente previa isso acontecer. A gente já tava comentando, o primeiro jogo ele tentou fazer DK a fim de estar adicional, abertura padrão. Não deu certo, o Last Refugee não foi o mapa dele. E agora ele vai trabalhar com o Crypt Lord e o Cruncher já tá se adiantando com o Mountain King. O que esse garoto vai aprontar? O que esse garoto vai aprontar? Já começando aqui com o campo. E aí, cameraman? E aí, cameraman? Opa, obrigado! Estamos já começando com o campo dos mercenários, já sai no level 2 este campo por aqui. Ele já vai ter boas condições pra enfrentar, pelo menos, o Crypt Lord. Uma expansão rápida de Crypt Lord já fica bem contestada. Ainda mais com este item, meu amigo! Ok, meu amigo. Ok. Inclusive, o Ducky não vai fazer Crypt Lord Fast SP, cara. Ele saiu numa abertura que, até o momento, ele tá saindo com o Crypt Lord Mass Fiends. Fazendo um campinho aqui do lado. Equaris não é um dos mapas que mais favorece fazer uma expansão rápida, mas mesmo assim você pode chutar o balde e fazer. Ele não comprou ainda o item que libera aquele terreno dos undeads. Agora ele comprou. Pode começar a trabalhar com expansão rápida daqui a pouco. Talvez ele tenha feito o campo justamente pra você levantar esses primeiros besourinhos e aplicar algum tipo de pressão lá do outro lado. Mas o Crunch já, bem esperto, já levantou uma torrezinha. E como a gente tá falando de Beatles no level 1, eles não tem tanta vida assim. Então, cara, level 3, rápido, rápido. O Crunch tá fazendo o que ele sabe. E, cara, o Ducky tá meio... Meio apagado nesse jogo por aqui, né? Meio apagado. Bem apagado mesmo. Agora ele tá tentando levantar a sua expansão, mas já estamos no level 3. O Klapp já está no level 2. Tem muito potencial de dano por aqui. O Impale tenta neutralizar um pouquinho as unidades, mas ele tá fazendo o meio do campo por ali. O Crunch chega com o Mountain King. Arrebatando cada uma das unidades. Já leva o Cryptfiend pro cemitério. Ducky tá numa situação complicadíssima. Mano do céu! Este item também tá ajudando muito. Tem muita mana pra trabalhar com esse Mountain King neutralizado em 4 minutos de jogo, cara. Neutralizado em 4 minutos de jogo já. Ainda dá pro Ducky se recuperar? Dá, velho! Mas ele vai sofrer tanto, os recursos dele estão limitadíssimos. O Ziggurat tá se levantando só agora e tem um Mountain King level 3 lá do outro lado. Muita mana. E o Crypt Lord ainda não está nem no level 3, cara. Nem pra fazer alguma pressão. O Kurt já tá levantando expansão rápida. Cara, o Quircher tá levantando expansão rápida com muito mais tranquilidade do que o próprio Duck. O Duck não tá conseguindo estabelecer nada que o meta tá favorecendo. 1.32.7 buffou horrores esse Crypt Lord a ponto dele conseguir levantar 2, 2 Visorins de uma vez só. E também o custo de mana ficou extremamente favorecido pra ele levantar 6 de uma só vez. Fazer expansão rápida, fazer essa destruição que muita gente tem reclamado e que vai ser nerfado na próxima atualização. Mas, cara, o Quircher tá aproveitando de todas as brechas possíveis. E o King perguntou aqui no chat por que Mountain King como primeiro herói justamente pra ter esse potencial de dano em área. Ele pode se adaptar muito fácil nessa situação. O Clap no 2 faz um estrago poderoso contra a Script Fiends e a gente viu exatamente... Exatamente o que aconteceu nessa primeira B, nessa contestação de expansão, cara. E agora o Quircher tá indo pra Tier 2, muito mais cedo do que a Tier 2 do Duck. Ele vai tirar muito recurso nisso daqui. Pode ficar contestando cada uma das unidades. Olha o dano, olha o dano que ele consegue causar. E o Duck já manda um GG, velho. Contestação tremenda, tremenda, tremenda. Sério, velho. Estou surpreso do quão tranquila foi essa partida. Foi extremamente tranquilo. O Quircher tava preparadíssimo pra tudo. Eu não sei se o Duck não tava com vontade, se ele não se preparou muito contra tudo isso daqui. Mas o Quircher simplesmente apagou os unedges. Ele mostrou que tava pronto pra tudo, cara. Mostrou que tava pronto pra tudo. Ditou o ritmo da partida do jeito que ele queria. Fez o estrago acontecendo. E é por isso que o humano, você não pode dar tanto espaço assim pro humano crescer na partida. Obviamente aí tá falando, Crypt Lord é o boneco do meta? É. Mas tem alguns momentos que você não pode deixar o humano crescer como cresceu por ali. E que pique, que escolha por parte do Cruncher. O Cruncher neutralizou, pegou o level 3 certinho. Foi pra cima dos undeads com o level 3 com a vantagem. Tudo, tudo, tudo pra contestar. E como a rota não favoreceu ali no começo. Normalmente os Crypt Lord, os fast esp da vida, já vão direto. Já vão direto, sem Crypt Fiend. Somente com Gol. Pra levantar o mais rápido possível. Pra não ter essa contestação lá cedinho por parte dos humanos. E, cara, tudo favoreceu pro Duck ser rapidamente, rapidamente destruído nessa partida, velho. Que interessante, que interessante. Eu esperava que seria um pouquinho mais parelho, mas o Duck não tava preparado pra jogar contra o humano.